Os Meus Amigos Não Aguenta esse meu jeito de pião Calça apertada, fivela invocada Tchão Carreiros é rico, sua moda chonada Sofrência não rola, pião nunca chora Dinheiro não falta, nem cerveja gelada E na maior festa do mundo Quem tá mandando é bruto Mulherada, cola em mim Vem em mim que eu tô facinho Os Playboys vão observar Mulherada se derrama Seducência aqui é mato Mas é bruto e bom de cama Vem na seducência com o Lucas Araújo Calça apertada, fivela invocada Tchão Carreiros é rico, sua moda chonada Sofrência não rola, pião nunca chora Dinheiro não falta, nem cerveja gelada E na maior festa do mundo Quem tá mandando é bruto Mulherada, cola em mim Vem em mim que eu tô facinho Os Playboys só observam Mulherada se derrama Seducência aqui é mato Mas é bruto e bom de cama Nós é bruto e bom de cama E na maior festa do mundo Quem tá mandando é bruto Mulherada, cola em mim Vem em mim que eu tô facinho Os Playboys só observam Mulherada se derrama Seducência aqui é mato Mas é bruto e bom de cama Seducência aqui é mato Nós é bruto e bom de cama